Estamos de volta aqui pela TV PHV, a força da TV e da internet. Nosso programa que tem oferecimento ao Donto Planos, o melhor plano odontológico da região. Recife, Jacoatão, Moreno e Camaragina. Telefone 3535 1522 e 323704 no 514. O Donto Planos, cuide dos seus dentes sem estragar o seu bolso. Mas não fez, estamos chegando ao final do nosso programa do laço. E ele não chegou não, né? É, chegou não. Eu acho que o Felipe Melo deve ter levado o palmo. Sabe quem é que é esse funcionário público, né? São seis meses de licença prévia. Ah, você não dá a saber. Não dá a saber. Você soube que ele foi levar uma bolinha, Jamulinho, para o pequenino lá? Mas foi aquela canarinha. Você não pegou uma bola canarinha? Canarinha, né? Era tudo com o Julio Puro. É, né? Você foi levar para o menino dele? Para o Julio? O Julio, o Julio. E agora está jogando. É, sim. Agora, quando ele chuta a bola, todo mundo acha que ele curiu a bola. Quem estiver do Paradeiro e do Crajúnio, pode entrar em contato com a gente através do site. No site TVVHV. No nosso e-mail, né? TVVHV, arroba, roto e meio, por fim. TVVHV, arroba, roto e meio, por fim. Pronto. Liga aí. Procura se criar. Procura se criar. Procura se criar o nosso... Figura de piso. Figura de piso, hein? É, entino o marco. É, entino o marco. É, entino o marco. É, entino o marco. Tá certo, hein? Em outras palavras, o frango da sardinha. Ha, 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 ha. Vamos embora? Vamos embora, Walter. Vamos na próxima segunda-feira. A gente está aqui de volta com mais do programa, já falando aí dentro do final da Volta do Mundo. E, mais uma vez, já do começo das séries B e A do Campeonato Brasileiro. Um abraço aos amigos e logo logo estaremos de volta. Um abraço, tchau. Márcio, Márcio que esteve aí com a gente na técnica, viu, Manu? Tá, tá, tá. Olha isso, meu amigo. Esse deve estar de ressaca porque o Brasil perdeu. De ressaca total. A Viu Manu, né? E feliz porque a gente ainda perdeu. Mas juntou tudo, né? Juntou tudo. O negócio foi bom, cara. Gente, sou Minibola. Obrigado pela calificação. Dense. Segundo esse três a se permitir, estaremos de volta para mais um programa Gol Anderson. TV VHV. A força da TV na internet. TV VHV. VHV. TV VHV. TV VHV. Música Música